Faço da noite criança Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio, vejo o delírio, parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras imóveis no chão Corre entre matas e campos, riachos e rios, regatos e ribeirão Lava esse peito meu pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia sem deixar sinal Apaga seu nome na areia sem deixar sinal Faço da noite criança, da estrela esperança e abajur do luar Cobro de pluma meu peito que é como um leito pra te repousar Busco flores do infinito que é tão bonito, imenso jardim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio, vejo o delírio, parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras imóveis no chão Corre entre matas e campos, riachos e rios, regatos e ribeirão Lava esse peito meu pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia sem deixar sinal Apaga seu nome na areia sem deixar sinal Apaga seu nome na areia sem deixar sinal Amém